Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano Hoje é dia de pipa terapia e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um bagulho muito da hora Que é um gabarito Aí você fala, pô, mas tem um monte de gente que ensinou a fazer gabarito Exatamente, um monte de gente ensinou a fazer gabarito Mas um gabarito de papelão, eu vi uma pessoa só e ela não ensinava a fazer exatamente o gabarito Ela mostrou como ela fez o dela Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer um gabarito de papelão com material reciclado Coisas que você tem na sua casa Papelão, isso daqui, isso daqui são prendedores de varal desmontado Um pouco de cola, um pincel, tesoura, régua, essas coisas normais aí Se você precisar comprar alguma coisa, você não vai gastar mais do que 5 reais Pra você montar o seu próprio gabarito Antes de começar, deixa o seu like, inscreva-se no canal E eu queria deixar um agradecimento aqui à minha querida amiga Cat G Que foi ela que deixou uma mensagem pra mim Pedindo pra desenvolver esse gabarito Porque estavam pedindo no canal dela E o canal dela não é voltado a tutoriais A ensinar, a mostrar como faz as coisas Então ela mandou pra mim, pra mim desenvolver Cat, eu te agradeço por confiar no meu trabalho Eu fiz alguns modelos, desenvolvi esse daqui Ficou muito top, muito bacana E agora qualquer um pode fazer, a molecada pode fazer em casa Então vamos ao tutorial de hoje Espero que você goste, espero que você aprenda a fazer e desenvolva as suas pipas Então acompanha aí na sequência Então rapaziada, seguinte Vamos aí o material que a gente vai precisar Eu peguei aqui, ó, duas partes de papelão Peguei um pedaço mesmo de papelão Então a gente vai precisar aí de duas partes de papelão Nós vamos precisar aí, ó Dez pedacinhos de prendedor de varal Então cada um vem dois Você vai desmontar aí, ó Cinco prendedor de varal Nós vamos precisar de cola Vamos precisar de um pincel Estilete Taneta Uma regra E o mais importante de tudo isso daqui, ó Uma armação que esteja com todas as medidas certinhas, tá? Que é essa armação que a gente vai usar Pra poder fazer o gabarito Então é o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer Se tiver esses pedaços assim, ó Você já arranca fora Então a primeira coisa que a gente vai fazer É juntar duas partes Então aqui, ó, o risco tá pra cá E o outro eu vou colocar o risco ao contrário, ó Eu vou colocar de assim Então ela vai ficar Mais ou menos assim Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de cola Isso daqui, ó Um monte de gente já fez na escola, hein, meu? Você vai pegar um pouco de cola aqui, ó E vai jogar aqui no papelão Se você achar aqueles papelões de geladeira, de fogão Que ele vem ter isso, melhor ainda Porque aí você nem precisa fazer isso daqui Tá, ó Mas se você tiver só esse Então eu já vou mostrar de um jeito Que é fácil pra todo mundo Você não precisa ficar procurando aí papelão de geladeira Qualquer papelão que você pegar Então, ó, você vem aqui e passa cola Se for por pouca cola Dá uma banhada legal, ó Vou pegar cola em tudo Fez isso, mano Você vai pegar aqui, ó Colocar um em cima do outro E você vai colocar uns pesos aqui E deixar isso daqui secar por um tempo, tá? Então você coloca vários pesos aqui Pra grudar bem um no outro E aí você deixa secar aí Uma meia hora Pra você poder usar de novo Pra gente voltar aqui E fazer de novo O que precisa ser feito Então, rapaziada O papelão seco Você vai ver aqui, ó Qual posição é melhor Pra ele ficar, certo? Então o meu vai ficar aqui assim, ó Aí o que você vai fazer? Você vai precisar de durex, ó Ou uma fita, alguma coisa E aí você vai prender essa armação No papelão, ó Você vai colocar ela aqui No nível certinho, ó Vai nivelar ela E aí a gente vai prender ela aqui, ó Em vários pontos Você prende ela Pra ela não andar Aí ela tá presa Aí a primeira coisa Que a gente vai precisar É aqui Nos prendedores de varal Então a gente vai prender A gente vai colar esses prendedores aqui Em pontos estratégicos Aqui da pipa Então a gente vai começar aqui por cima Então você vai passar cola neles, ó Passa cola Espalha a cola Então a gente vai começar aqui, ó E aí você empurra ele um pouquinho Até ele ficar pertinho da vareta O prendedor, ele tem dois lados Ele tem o lado da cabeça E tem o lado de trás Você sempre coloca aqui Encaixado do lado da cabeça Que é mais largo Então, ó Colocou aqui em cima Aqui, ó Você vai pôr virado pra cima Tá, ó E aqui embaixo você faz a mesma coisa E aí o que você vai fazer, mano? Você vai colocar uns pezinhos aqui em cima Pra deixar isso aqui secar um pouquinho Então, ó Tô põe uns pezinhos aqui, ó E põe coisas em cima, ó Pra fazer peso Certo? E vamos esperar isso aqui secar um pouquinho Então, ó Vocês reparem aqui, ó Onde que eu coloquei Que tá bem Certinho aqui, ó Então é isso que você tem que fazer Você vai colocar eles bem próximos Colados na vareta aqui Encostados na vareta Sem pressionar a vareta Você vai colocar Você prendeu a armação Você vai encostar aqui E prender Passa a cola Prende aqui Deixa secar Certo? Você vai precisar aí, ó Um pedaço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pedaços Pequenininhos assim, ó Desse próprio papelão que você tá usando Por quê? Nós já prendemos o meio Agora a gente tem que colocar Aqui nas pontas E aqui embaixo, ó Pé da vareta Você também coloca Aí, ó Você já pega aqui, ó Na beiradinha Como se você fosse cortar a folha E você faz uma marcação aqui Com a caneta Feito isso, ó Você vai soltar os durex aí, ó Soltou todos os durex Você vai tirar A sua armação de cima E nós temos a marcação Da caneta aqui Aí aqui é o seguinte Então aqui a gente vai fazer o quê? Da onde a gente marcou aqui Com a caneta Pra dentro aqui, ó A gente vai posicionar a régua Pro lado de dentro Você tanto pode riscar aqui E depois cortar com a tesoura Ou você já pode vir direto com o estilete Se você for criança e não souber trabalhar com o estilete Peça pro seu pai ou pra sua mãe te ajudar aí Mostra o vídeo pra eles E pede pra eles te ajudar Tá vendo, ó? Tiremos um pedaço Você vai rodar tudo ela Fazendo a mesma coisa Vai na marcação que você fez Sempre, ó Marcação Régua pra dentro Aí tá cortado Todas as laterais, ó Aí eu vou posicionar aqui de novo Pra vocês verem Coloca aqui em cima Ó Certo? Agora Pra dar um acabamento da hora Pra dar um acabamentinho legal Você pega aqui, ó E faz assim Joga de novo a cola aqui Pega lá o pincel, ó Tá vendo, ó? Passamos cola em tudo Passei aqui Coloca em tudo Porque a cola vai ajudar Esse papelão a ficar mais resistente E vai prender todos os seus objetos Que estão aqui dentro O interessante é que é o seguinte Cada vez que você colocar uma coisa Dá um tempo de secagem da cola 5 ou 10 minutos Pra depois as coisas não ficarem desgrudando Certo? Então eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma armação em cima do gabarito Então, ó Tá aqui o gabarito sequinho Certo? Vou colocar ele aqui, ó Ele é um gabarito 100% funcional, cara Dá pra você fazer suas pipas aí Tranquilamente, ó Encaixei tudo aqui, ó Certinho Aí, ó A armação prontinha No gabarito Pra tirar, ó Certo? Então, ó Tá aqui o nosso gabarito A cola ainda tá secando ainda Nas beadas ainda Um gabarito 100% funcional, cara Sem precisar de uma quita Sem precisar gastar 40, 50 reais Num gabarito Você tem aí, ó Uma coisa que vai durar bastante tempo Eu passei a cola só na frente A cola funciona como um verniz E ajuda a endurecer o papelão Mas você pode passar na parte de trás Você pode passar aqui, ó Nas laterais Pode passar cola Cara, vai ficar muito top Você vai ter isso daqui por bastante tempo Se você tiver cuidado Você pode usar pra fazer Eu mostrei no vídeo fazendo Uma armação Então funciona perfeitamente É 100% funcional E 100% reciclado Com material reciclado Que você encontra em qualquer lugar O papelão O prendedor Se você não tiver Você vai pagar um real Num pacotinho de prendedor Cola E mais nada E um pincelzinho aí Se você não tiver pincel Passa com a mão mesmo Esbalança tudo aí Faz uma lambuzeira No gabarito Que vai dar certo E vai ficar bacana Beleza? Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você faça aí Realmente esse gabarito Pra você usar Tem gente que tem dificuldade De fazer armação na mão Então o gabarito Ajuda bastante pra fazer Se você vai fazer 4, 5, 10 pipas Às vezes você vai falar Puta, vai dar a mão Vai dar a mão doante de trabalho Vai dar a mão doante de cabeça É mó trabalheira E com o gabarito rapidinho Você passa a linha Você faz a cruzeta Depois você coloca aqui em cima Então sempre nas medidas certinhas Aqui no seu gabarito Você pode riscar depois as medidas Colocar o tamanho do lado Pra você saber Beleza? Então tamo junto Inscreva-se no canal Seja bem-vindo Deixa o seu like nesse vídeo Nos vemos nos próximos É pipa terapia Valeu rapaziada Até mais